Vocês devem sentir nas ruas uma vontade popular enorme de construir um novo futuro para o Rio Grande do Sul. E foi essa vontade de mudança que venceu na Assembleia Legislativa. A responsabilidade venceu todas as resistências, protelações e obstáculos. A adesão ao regime de recuperação fiscal não resolve todos os nossos problemas, mas é um grande passo. Ainda há um longo caminho pela frente. Precisamos continuar arrumando a casa, mas podem acreditar, o Rio Grande tem saída e está no caminho certo.